Bom dia galera do canal E aí como é que estão vocês gurizada Seguinte...seguinte Acabei de acordar Levantei agora Vou gravar um pouco do meu dia Pra mostrar pra vocês E quem não conhece é o meu quarto Tá uma bagunça desgraçada Tudo jogado Mas né Foda Bom De manhã não tem muita coisa que eu faço Aqui E como eu fico em jejum Então também nem tem muito o que me mostrar da minha dieta Fico em jejum normalmente Até lá pela uma da tarde Porque eu não sinto fome Então acabo Acabo nem comendo Pra não Porque eu estou em déficit calórico também Já até vai me ajudar um pouco Então Vamos ali na cozinha Tomar um café preto E... E vamos lá pra loja fazer as promoções Aí Pra quem quer ver a suplementação que eu uso Aqui ó Tô usando esse... Whey da Black School E esse BCA Também da Black School E uma creatina da Max Que tá lá na loja Esqueci lá na loja Isso é basicamente o que eu uso todo mês Whey nunca falta O zúcio tem bastante quantidade de whey O zúcio tem bastante quantidade de whey Música 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 Um bom café, então. Hoje está chovendo, achei que ia ter parado ontem de noite, que estava o céu bem estrelado. Não sei, vou tomar esse café e vamos lá para o serviço. Então vamos lá, grisada. Então grisada, vamos lá. Eu tive que esperar um pouquinho, que estava baixando as músicas no Spotify aqui. Tem um Spotify, tem um iPodzinho que eu deixo aqui no carro, só para usar o Bluetooth. Aí vamos lá, partiu. Ah, esqueci de falar para vocês, esqueci de falar que seguinte, minha comida já estava pronta de ontem, então não precisei fazer. Normalmente eu faço de manhã, faço uns bife de frango para eu comer, geralmente faço minha primeira refeição de frango e arroz branco, daí eu deixo, eu faço de manhãzinha e levo lá para a loja para comer. Hoje, como já está pronto, não precisei fazer. Hoje, como já está pronto, não precisei fazer. Mas não sei vocês, mas tem uns dias que eu acordo assim, ó, acordo muito louco. Ah, eu já acordei bem de boa, consegui dormir. Tenho um problema de insônia. Caralho, é foda. Tento dormir, tento, deito e, tipo, ontem... Ah, domingo de noite é o pior dia que tem. Domingo de noite é horrível. Deito ali, fico... Uma, tipo, deiteira... Acho que nem 10 horas. Fui dormir só as duas da manhã. E até eu estava com o Rivotril ali, pensei em tomar, mas... Daí acabei depois resolvendo que não vou, porque no outro dia o cara acaba ficando muito mal, fica meio mangolão. Quer dizer, um pouco mais mangolão do que eu já sou, né? Mas... É foda, o cara fica meio... Meio para baixo depois, mas o dia, sei lá, meio estranho. Então eu acabei não tomando mesmo. Normalmente eu tomo domingo, tomo dois com bebidinho sublingual ali, 0,25mg, mas acho que eu vou parar com isso, que vai me fazer mal essa merda. Caralho, mano, está chovendo pra porra aqui e eu tive que deixar o carro meio longe da loja, estava tudo lotado e agora eu estou fodido, não tenho um guarda-chuva, caralho, vou me molhar todo nessa chuva desgraçada. Que merda. Então partiu, vai assim mesmo, foda-se. Então, gurizada, acabei de... de entrar aqui na loja, puta que pariu, me molhei todo, caralho, que chuva desgraçada, aí ó, está chovendo pra caralho, então vamos trabalhar um pouquinho, né? fazer umas promoções aí, umas... uma divulgação, só que o problema que eu queria... eu queria minhas coisas, né? Pra fazer as edição do negócio no meu computador, não vai dar. Aqui ó, vocês já conhecem, a Tamires, que trabalha aqui comigo de manhã e daqui a pouquinho eu mostro mais alguma coisa pra vocês, é nóis. Tão gurizada, agora é hora do almoço, vocês dois doentes aqui na loja, Douglas, está meio desaparecido do canal, Tamires que está no intervalo, intervalo não, já está no horário de saída do serviço, vai... meter um frango ali, meter um frango fica meio estranho. Vai comer um pão com... pão com ovo ali, e vai treinar, vai comer um pão com banha. Não, o cara quando é pobre, o cara come arroz com ovo porque é pobre, tá ligado? Ah, eu estou aqui fazendo meu almoço também, gurizada, aqui ó, tô usando isso aqui ó, bom pra caralho, muito bom. E aí o Douglas, tá sempre de folga esse rapaz, né, não trabalha nunca. Então gurizada, então mano, eu vi ali que tinha uma pergunta dos meus macros, como é que eu estou comendo em torno de duas mil calorias, porque eu acabo fazendo lixo no fim de semana, muito lixo, então eu estou fazendo déficit calórico a semana toda. Tá dando umas 200 e poucas gramas de proteína, um pouco menos de 200 gramas de carboidrato, e mais um pouquinho de gordura, mais ou menos que eu estou... que eu estou comendo. Ó, gurizada, é o seguinte, vocês já viram ele lá no canal, tá de novo aqui na loja, aí ó, Dieguinho, dá um oi pra galera lá, e aí como é que tá indo os treinos, meu? Começando de novo, né, depois de tempo parado, né, mas... Ué, por que parou? Parei porque eu sou burro, né? Ah, agora voltando a treinar, até quem não me queria tá me querendo. Daí se, até esse braço aí tá, quanto de braço aí, meu? Aqui é só pra, né, só pra vir de carona aqui. Ainda recém vamos começar o Cerno Forte, né, que mais uns dois meses a gente tá de novo no canal aí pra qualquer um resultado. Ah, vamos dar, vamos marcar um treino uma hora aí pro canal. Sempre. Ô, gurizada, é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou lá treinar também, seis e pouquinho, e mostro mais um pouquinho pra vocês, é nóis. Falou. Então, galera, já é quase cinco, é... cinco e pouco daqui a pouquinho, né, seis horas. Vou comer isso, duas bananas antes de treinar, a gente só tinha feito aquela refeição lá de frango e arroz, 300 gramas de frango. Depois, provavelmente vou comer só mais 300 gramas de frango depois do treino. Comi também uma outra barrinha da Integral Médica, que eu vou... provavelmente eu vou botar no programinha aí, no contador de calorias, e mostrar pra vocês quanto é que deu as quantidades que eu comi hoje. Foi bem pouca comida, porque eu vou ficar em déficit calórico, tô muito retido no fim de semana, dei uma embaçada legal por causa da Páscoa. E é isso aí, até daqui a pouquinho, é nóis. Gurizada do canal. Quando eu falo pra vocês que só vem louco aqui na loja... Olha aí, ó. Mais um. Murrá, a lenda do bagulho. Cara, é o melhor. É o melhor. Aí, ó. Se liga. Pode vir comprar aqui, que aqui deixa o cara... Meu, tem que mandar os nomes se inscrever, se inscreve nessa porra de canal, caralho. Tem que se inscrever aí, gurizada. Vamos aprender com nós, que são as lenda. É, mete like aí e comenta tudo aí. Tamo junto, é nóis. Meu. Chegou o viado que faltava aqui na loja. Dá um oi aí, meu. Dá um oi aí, meu. Dá um oi aí, meu, pra gurizada. Que gurizada? Tem vídeo, meu? Ó, meu, dá um oi pra gurizada do canal, meu. Tô fazendo mais um vídeo aí, um vlog. E aí, gurizada? Tamo aí esperando o cara cagar pra treinar. Ô, gurizada, tem que ter aquela cagada monstra antes do treino, né? Não ficar peidando lá no meio da academia. Que é foda, é foda, né? Bah, fedorão. Então, já vou fechar a loja aqui e vamos lá pro treino. Aquele pau no cu já se senta ali e começa a botar umas músicas de viado também. E é nóis até daqui a pouquinho no treino. Tamo junto. Como você tá no treino? Hã? Tu vai filmar o treino? Então, galera, do canal. Cheguei aqui na academia já. Na usina. Tô bem pertinho da loja. É aqui, acho que não dá nem... Não dá nem 500 metros. Tô esperando o viadinho do Guilherme acertar a mensalidade ali. Ih, já vamos treinar. Vamos treinar agora. Vamos gravar um pouco da negociação dele aqui. Ah, meu amor mesmo. Vai conseguir um precinho bom aí, meu, ou não? Ah, meu, tô ali meio aqui, né, meu? Ah, valeu, ok. Eu falei. Vamos fazer três meses só. Quis fazer o plano de 18 meses. Não, o problema não é fazer três meses, eu não vou estar aqui. Três meses que não vai estar aqui? Não, um ano e meio eu não vou estar aqui. Não, mas se eu te falei pra fazer três meses, cara, olha, eu falei três meses ou seis meses. Tu que quis esse plano. Ah, naquele momento... Tu que afundou a gente. Não, o problema é que eu tenho um risado, viu só? O problema é que eu tô. Se arrumar. Ah, meu, mas aqui, ó... Ah, é dele, meu. Para de gravar um pouco. Não, meu, não. Não, não. Não, não. Não, para, meu. Vamos gravar tudo que acontece na vida real. Eu tô até aqui já dessa câmera aí. Ah, meu, tem os fãs lá. Tirando moral do bagulho. É lá em cima. Ah, o Guilherme... Nunca vi um cara tão chato, tão velho quanto esse cara aqui. Ô, meu, já era pra não estar em casa já, cara. Ô, meu, tão chorão. Tão chorão assim. Meu, academia é pra treinar, não é pra morar na academia. A gente não pode mijar na academia também. Ai, que louco, que chato, meu. Calma aí, meu. Já tem a linha pra treinar, meu. Não é pra estar cagando e conversando. Não, eu quero que eu tô cagando na loja, meu. Vamos ver quanto é que tá o peso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ô, Guilherme, tô no banheiro. Já volto. Ô, Guilherme, nunca vi o Guilherme tá fugindo. Tá fugindo dos vídeos. Não quer aparecer mais e ser arrombado. A gente chegou pra treinar hoje. Só que eu tinha esquecido que segunda é o dia internacional do peito. Então tá todo mundo fazendo peito nessa porra. Tô esperando aqui algum aparelho pra gente conseguir fazer o exercício. Aí, ó, a cabelinha tá lotada. Eu vou mostrar porque os tiozão já estão assustados que eu tô aqui filmando. Então nem vou botar muito aqui. O pretreino já bateu. Tomei um pretreino com betaranina. Caralho, o bagulho bateu muito. Tô me coçando todo já. Temos que começar de uma vez esse treino. Então, Guilherme, tivemos que improvisar um negócio aqui pra fazer. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o franguinho fazendo um supino improvisado. Vou mostrar meio de canto, porque ele tem vergonhinha. Olha só. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. É uma bichona, né? Então é isso. Vamos começar o treininho agora. Vamos, Dali. Vamos, Guilherme. Tivemos que trocar de aparelho e vir pra essa barra guiada. O rapazinho quase se matou ali. Quase caiu o peso no pescoço. Não teve uma ajuda de reita ali. Não teve ninguém lá atrás. Então, tivemos que levar pra caralho. Só quem viu-me quando ele tava se esvelando ali, desse pequeno rapaz ali. Fala lá, meu. Fala lá, meu. Não, não, não. Tô. Puxada. Tamo morrendo aqui. Nessa academia tá uma selvageria hoje. Caralho. pra treinar peito, hoje tá foda. Então, garoto tirando. Tamo fazendo um supino reto com o voadorzinho aqui, ó. B7, vamo dale. Vamo, meu. Tá no compromisso? Vamo. 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 Força. Aí. O cara vai dale ali. O voadorzinho. Vamo lá. Olha, grisada, como tá o shape. Caralho. Se apavorou, né? Se apavorou, caralho. Caralho. Filma o frango aqui, ó. Com 30 quilos, meu. Dá de suera comigo, né? Final do treino. É o último exercício. Dá de suera comigo, né? Olha, meu. Olha o cara. Quanto tempo tu treina, meu? Quanto que é isso? Eu? É. Ultimamente? É isso aí. Depois a gente vai lá fazer um... Como é que é o nome? Tá dando aula lá? RPM. RPM. Tem que fazer. Aí, RPM é bom. Só um gigante. Isso aí, meu. Mostra o peito pro pessoal aí, como é que tá. É? Mostra o peito aí, como é que tá pro pessoal. Mesmo o quê? Queeeeee? Esse peitinho aí, caralho. Mostra aí, pode. Tá blindado o que? Tá vendo? Tá marcado. Vamos no nosso, tá bom? Segurizada a bomba dália. Agora, o desenvolvimento. Começar o frontal de ombro e depois vamos pra lateral. E daí já era de treino. O resto do ombro, posterior, a gente faz junto com costas daí. O meu velho já tá... Ih, acabou de treinar. Minha vez. Segurizada, agora do lateralzinho e do lateral. Seagre a bomba dália. É isso aí. É isso aí, estamos aqui com os instrutores da usina, a Cassi, a dica da só pra ir lá ver o canal, Cassi. Acesse o canal do Felipe, tá valendo demais, conteúdo bom, vai dar muita risada. Viu só? Nossa risada, é só chegar com a gente. Vai, esse aí vai sair caro. Ah, f***. O cachê vai sair caro agora. De 4. Então tá bom pro próximo exercício de risada. É nóis. Risada agora, vamos dar ali, lateralzinho, drop set, 3 quebra, e é nóis. Segue a gente. É isso aí. Esse é o último exercício, estamos morrendo já. Tá f***. Ô meu, filmeu o Daniel um pouco. Vai, então vai filmar de novo. Já era agonizada, terminamos o treino, estamos morrendo aqui. Aqui ó. Ô meu, diz pra agonizada, segui o canal que é lá que tá o conteúdo, o entretenimento. Felipe Andes. Tá ganhando 10 mil, 10 mil seguidores. Bateu 10 mil inscritos no canal. Bateu 10 mil e vai cortar pelado a foto. Vamos mandar anúncio pra todo mundo. Segurizado, agora é o momento de tirar a fotinho lá no espelho do banheiro. Segurizado, vamos apoiar esse frango do caralho, esse frango aqui, esse merda. Vamos apoiar ele, meu. E não se esquece, se inscreve no canal, pô. Vamos lá tirar a fotinho no banheiro, daqui a pouquinho eu tô de volta. Nós. Segurizado, já terminamos a sessão de fotos ali no banheiro. Agora a gente tá aqui sentado, só editando. Aí ó, o Guilherme botando vários efeitos na foto. Pra poder postar. Aí ó. Quem puder, segue lá no Instagram. Guilherme, arroba frango. É isso, daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho pra vocês. Pra casa tomar meu shake, que eu não trouxe hoje. Esqueci lá em casa, meu ei. E tá muito lindo. Então, gurizada. Seguinte, né. Tô aqui quase chegando em casa. A casa é aqui na puta que pariu. É longe pra caralho. Se eu não tiver a mão onde eu moro. E da academia. E eu acabei de lembrar que não tem aveia. Não tinha aveia, caralho. Acabou. Aveia. E também... Eu acho que acabou o ovo. E eu tô achando que acabou o frango. E a carne. E... Eu acho que não tem mais nada lá em casa. Porque era pra eu ter ido no atacado. Que eu pego todas as comidas no atacado. Sai bem mais barato, né. Pega em quantidade. E acabou toda essa porra. Acredito eu que eu tenha só o whey e banana em casa. Então... Tô vendo se eu vou... Provavelmente tomar... Tomar o whey. Comer umas bananas ali. E... E... Botar no programa ali, né. Pra ver se vai... Vai dar certo os macros. E... Eu acho que eu vou lá no mercado. Só que o mercado é longe pra caralho. Longe mesmo. Se bem que fazer compras de noite. No Zafre. Que é aqui em Porto Alegre. É bom pra caralho. Tipo... É um mercado gigante. E de noite é bem tranquilinho. Dá aquela volta aí. Dentro do shopping, né. Então ele fica aberto... Fica aberto até tarde também. Fica aberto até meia-noite. É bom, é bom fazer essas compras. Só que o foda é o seguinte. Como eu tô morrendo de fome. Se eu for agora... Eu vou comprar o mercado inteiro. Comprar tudo que é merda. Comprar lixo. Eu sei que eu não posso ir no mercado com fome. Tenho que dar um jeito ali de... Comer... Tomar meu whey. Comer um negócio. Pra depois ir. Vai essa porra de... O negócio fica pedindo pra eu botar o cinto. Eu costumo tirar o cinto depois que eu entro no condomínio aqui. Então... Essa merda fica pitando. Não sei como tirar isso aí. Tem que ser... Isso. E... E... Tô pensando em ir agora no mercado. Só que tá tarde. Mas... Lá em Porto Alegre até meia-noite. Pelo menos não fico com fome. Se eu não comprar hoje, amanhã não vou ter comida também. Eu vou comer esse negócio aqui e vamos ver isso. Tão grisado. Ó... Fez aqui um... Um... Um mingau. Aí ó... Quer dizer... Tô tentando fazer né. Esmaguei três bananas. Mas banana grande aqui. Botei o whey da Black Skool. E... Talvez você consiga misturar assim. Ou você vou ter que pôr mais um pouquinho d'água. Ah... Black Skool é foda né. Podia pelo menos botar um scoop aqui dentro desse... Desse pote. Tudo que eu pego da Black Skool nada de scoop. Fiquei aí uma meia-hora revirando o pote. Botando o garfo ali dentro. Um monte de coisa pra ver se achava... Se achava um scoop. Não tinha nada. Nada. Aí é foda. Podia botar um scoopzinho ali né Black Skool. Lá patifando com a grisada. É foda. Ah... Até que tá misturando ó. Botei... Quatro colheres dessa... Dessa... Dessa aqui ó. Com os morrinhos em cima. Podia ter mostrado. Não filmei e viajei. Comer isso aqui. Vou tomar um banho e vou lá no mercado. Vou lá pegar um... Uma comida ó. Sei lá. Que eu não vou poder ficar com fome assim. Daí eu mostro pra vocês. É mais do que o meu mingauzinho aqui. Tô gurizada. Acabei de chegar no shopping. Vamos ali. Fazer umas compras. Pegar um... Um pouco de frango. Não vou pegar todo o frango. Porque... Que dói pra ver se eu desliguei o farol do carro. Não sei. Não quero pegar todo o frango aqui. Vou pegar só um pouco. Porque depois eu vou pegar no atacado. No atacado sai muito mais barato. A não ser que tenha promoção aqui. Porque... Às vezes tem uma promoção. Sai... Oito reais o frango. É muito barato mesmo. E... Se eu não me engano... Toda quarta-feira... Aqui nesse mercado... Sai 2,99 a caixa com 12 ovos. Que... É muito em conta, né? Pra vir comer ovo pra caralho. Então... Vamos ali. Passar primeiro no caixa eletrônico. E... Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. É nóis. Mano... Tô aqui no mercado já. Peguei um carrinho. Sabe o seguinte? Eu tô com medo... De ter alguma soda de ovo de páscoa aqui. E... Eu comprar tudo. Tô morrendo de fome. Eu comi um negócio lá em casa. Aquele whey e... E... E as bananas. Só que... Não sei. Não... Não... Não matou nada da minha fome. Será que sobrou ar? Tem uma coisa de páscoa ali em cima. Vamos ver como é que é. Mano... Assim que a gente fodeu a barca. Fodeu. Olha só o que eu achei. KitKat. Veio com um fone bluetooth. Caralho! O que é foder? Um fone bluetooth da KitKat? Mano... Pau... Ele deve ser muito louco. Vamos ver quanto é que tá isso aqui na real. Aí ó... Vamos ver quanto é que tá. Dependendo já leva isso aqui. Só que o foda é o que eu vou fazer com esse chocolate. Eu vim aqui comprar o frango e ovo. Já desviei o foco total, né? Pegando esse KitKat. Que droga! Vamos ver quanto é que tá. Mas acho que deve tá muito caro. Porque eu olhei o preço de outros... Ou de páscoa ali e continuou menos o preço que tava antes. Antes da páscoa. Se não tiver muito caro também já nem vou pegar. Caralho, mano. Olhei o preço disso aqui. Tá sem pau isso aqui, mano. Não, não, não. Pensei que ia tá no máximo 50. 50 pelo elevado. Mas 100? 100 conto pra essa merdinha. Pode ser que esse fone deve ser uma bosta. Era só por ter um fone da KitKat mesmo. Nada. Aí não vai dar certo. Vou deixar isso ali. Daqui a pouquinho. Vou pegar primeiro o frango. Ah, que droga! Mas eu queria muito ter um fone da KitKat. Ah, que a foder! Que foda! Pensei muito a sensação. Já era agulizada. Comprei tudo que eu queria lá. Aí ó, o bracinho. Vou dar. Chegar em casa, fazer alguma coisa pra comer. E era isso. Tendo processionamento. Agora que eu me lembrei de uma coisa, galera. Não esqueci de uma coisa muito importante. Pegar minha Coca Zero. Mano, essa Coca Zero é o que mantém a dieta toda. Não acredito que eu me esqueci de uma coisa importante dessa. Ah, foda! Mas agora é azar. Amanhã eu compro. Hoje eu tomo água mesmo. É nóis! E aí, galera. Acabei de chegar em casa. Comprei umas coisinhas aqui. Pouca coisa até. Vou fazer agora. Provavelmente uns 10 ovos. E vou misturar com uma salada ali. Vou lá beber um Netflix um pouquinho. Ah, eu tenho que editar também o vídeo. Provavelmente vou editar agora o vídeo. Vou fazer essa edição agora. Enquanto eu vejo um Netflix. E depois disso, dormir. E amanhã é outro dia. Vamos ver quando é que... Vamos ver. Como é que vai ficar esse estilo de vlog. Tô vendo se eu vou conseguir fazer várias vezes por semana isso. Mostrar meu dia a dia. O que que eu ando fazendo e tal. E... Por hoje era só. Não esquece de meter um like nesse vídeo. Guizada! Mete like no vídeo, porra. Mete like, caralho. Mete like aí que ajuda um monte no crescimento do canal. Compartilha com os amigos aí. Manda pra todo mundo. E... Ah, não esquece de ativar o sininho. Pra vocês verem a notificação do vídeo. Galera. Pra gente ver como é que tá a interação do pessoal. Do canal. Lá no Instagram. Ah... Quem tiver vendo o vídeo. Já vai lá no Instagram. Nessa minha foto aqui ó. E comenta. Pra eu saber. No Instagram eu posto bastante coisas também. Posto bem mais que no YouTube. Posto vídeo toda hora. E... Daí vocês podem acompanhar também. Tamo junto, é nóis.